Jú, dá pra buscar, eu quero chutar, 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 a tu-eu-me Eu quero usar, eu quero chutar, 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 chutar A lenda, a barra, o seu riso, aza ganha, a tę american As eluna, a su 1600 A única coisa me chama, o Freddie Mano, a adulta emetria É um velhudo que eu będę em ser consciente Obrigado.